vlog 01 001 vai que eu faço mais de 100 é o seguinte eu desci falei porra são meia-noite em nova york ao descer falei caralho vou fazer um vlog é hoje que eu começo falei que é o 001 aí começou a chover e a minha câmera ela não aguenta chuva então eu vou ter que parar o seguinte dá uma olhada aí que eu gravei em nova york tá bom vai e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Ah, agora sim, eu tô em foco A câmera nova, pessoal Pronto, tá aí Ah, moleque A câmera nova, porra Agora foi, ó, tô todo em foco sempre Agora que beleza Então Eu tô duro Duro, não de grana também Mas todo durão, assim Porque esse foi o meu primeiro vlog Eu falei, caraca, do que que eu vou falar? Aí eu fico andando Todo mundo na rua me olha, acho que eu sou maluco É, mas a gente começa em algum lugar Só pra então resumir Esse canal aqui que vocês estão vendo Eu pretendo fazer Um vlog toda semana Alguma coisa com entrevista Que eu quero, eu gosto de conversar com as pessoas É, assuntos bacanas aí da vida Assuntos interessantes Espero entrevistar pessoas célebres E que eu, e que eu curto muito São ídolos pra mim E além disso Eu espero que uma vez por semana Também saia O Conteúdozinho Sobre nutrição Que eu virei Paleo Da dieta paleolítica Uma dieta muito interessante Dieta não É um estilo de vida E eu tenho conseguido E tem dado certo Só pra resumir a história É bobagem ficar falando disso A minha esposa não aguenta mais Mas enfim Eu perdi 10 quilos Comendo muito Uou Né? Que que é isso? É De verdade Eu devo fazer Devia estar fazendo Em Nova York Eu chutei o balde Imagina uma jaqueira Enfiei o pé em todas as jacas Mas Caralho O que eu tava falando Dos 10 quilos Então Comendo muito Comendo sei lá Quase mais de 1 quilo Por refeição E perdi 10 quilos Hã? Que que você quer Imagina hein? Você não quer saber disso? Pois é Eu imaginei que sim Eu vou falar sobre isso Eu vou falar um pouco Sobre o livro Que eu li Que mudou a minha vida Bama Acho que eu vou encerrar Meu primeiro vlog Será? Primeiro vlog Vlog de número 1 Sejam felizes Eu queria terminar Com uma outra frase Além de sejam felizes Eu tava com ela na cabeça Deixa eu virar aqui Pra vocês verem A claridade que é A Times Square Olha isso Tá vendo ali? O brilho O brilho é tanto Que chega a iluminar o céu Olha a diferença O céu da Times Square E o céu normal Essa é a noite Em Nova York E ali É a noite Na Times Square É bizarro né? O céu fica claro É surreal isso Ah pingou na lente Meu Deus Mas enfim Qual que era a frase? Eu tinha uma Era Sejam felizes Que eu gosto sempre De desejar isso pros outros A felicidade Só existe Quando é compartilhada Então é Sejam felizes Ah lembrei da frase Era Busquem conhecimento Mas se eu não me engano Busquem conhecimento Era É a frase do ET Bilu É isso? É sério isso? Enfim Eu não posso citar O ET Bilu Chegaria a ser ridículo Fazer um vlog No final Se terminar o Tudo Feitar o ponto final Com o ET Bilu Então Sejam felizes E nunca Ah olha agora hein Gostei desse Desse meu fechamento Acabei de pensar nisso Vai ser a frase Que eu vou terminar Todos os meus vídeos Sejam felizes E nunca parem de buscar Conhecimento E nunca parem de buscar